Música Um dia dos professores diferente na Unicamp. 15 de outubro de 2019 entrou definitivamente na história da universidade. O ciclo básico 1 lotou. Cerca de 8 mil pessoas participaram da Assembleia Geral Extraordinária, a primeira em 53 anos de história da instituição. Manifestações pela defesa da ciência e da educação ecoaram de professores, pesquisadores, alunos, profissionais da Unicamp e apoiadores externos. É hora de defendermos juntos o futuro do nosso país. Estamos juntos nessa luta que é ao mesmo tempo de resistência em relação a desmonte que nós estamos vendo na área da educação, da ciência, tecnologia e vários outros aspectos da vida nacional. Mas também de avançar, da gente criar projetos, da gente avançar para um país que a gente precisa, que é o que o povo brasileiro merece. Se nós quisermos pensar no desenvolvimento científico, tecnológico e trabalhar dentro de uma possibilidade de resolver problemas importantes para o povo brasileiro, muitas dessas soluções passam pelo trabalho das universidades. E todos nós sabemos que as universidades públicas, de certa forma, são responsáveis por mais de 50% das pesquisas científicas que são feitas no país. Em pouco mais de duas horas de assembleia e apesar dos objetivos específicos das associações participantes, o espírito foi de união. O texto da moção, construído em conjunto, foi aprovado e é direcionado a toda a sociedade. O conteúdo é a defesa da ciência, da tecnologia e da autonomia universitária. Que realmente a gente possa trazer essa imagem que é tão importante de uma universidade realmente necessária para o futuro do país. Uma importante mostra da união da comunidade toda para um bem maior, que é a universidade, que é o conhecimento, que é o desenvolvimento. Então é isso que a gente está lutando hoje. A moção, lida pela aluna Bárbara Daniel, do Instituto de Artes, termina com as seguintes frases. A comunidade acadêmica da Unicamp reafirma aqui o seu compromisso com a defesa das liberdades de cátedra e livre organização associativa estudantil. É preciso, neste momento, velar pelo patrimônio inestimável que a universidade pública se apresentou no Brasil. A criação de uma mobilização consistente tornou-se urgente para evitar que os frutos de tantos anos de investimento de uma sociedade sejam colocados em risco por uma política que ignora tanto o passado quanto o presente e ainda põe em risco o nosso futuro. A isso é preciso reagir. Antes e após a leitura da moção, diversas entidades acadêmicas se manifestaram por meio de breves discursos, performances, faixas e sons. A assembleia foi realizada no contexto de grave redução de recursos federais destinados ao financiamento de bolsas e auxílios à pesquisa. A gente parte daquilo que a Unicamp já fez nesses 50 anos de vida, de trajetória, mas a gente sabe que a gente precisa, nessa sociedade brasileira que nós estamos vivendo hoje, tão desigual, ainda tão injusta, a gente entende que a universidade tem muito a fazer e a Universidade dos Nossos Sonhos é uma universidade que atua exatamente para tentar diminuir, se possível, acabar com essas desigualdades presentes na nossa sociedade que impede, inclusive, que muita gente possa vir para as universidades públicas. A proposta de promover uma assembleia partiu de estudantes de graduação e pós-graduação. O pedido, protocolado em agosto, foi aceito pela reitoria. Desde o começo do ano, os estudantes aqui da Unicamp e da Pós vêm se mobilizando para fazer uma resistência frente aos ataques. A APG fez reuniões para decidir o que seria importante a gente falar nessa nossa fala de entidade. Nós também nos organizamos fazendo assembleias e nós nos reunimos semanalmente. Nossas reuniões são abertas todas as sextas-feiras, aqui mesmo no CB, para todas e todos que quiserem participar. Nós temos a proposta de estar junto com a reitoria na rua para a gente reivindicar mais verba pública para a educação, que é o que vai garantir a autonomia universitária no fundo, sem ingerência de interesses privados. E para isso a gente tem que conseguir mais verbas pelo governo estadual e mais verbas públicas em geral, porque isso está sendo cortado já desde o governo Alckmin há muito tempo e a verba pública da educação, que vai garantir a autonomia e é nisso que a gente quer estar junto com a reitoria, com todo mundo que quiser defender a educação. A assembleia também foi espaço de celebração da diversidade conquistada pela Unicamp nos últimos anos. Coletivos expuseram suas reivindicações. A preservação da autonomia como princípio constitucional foi um dos temas mais abordados durante o ato. A autonomia é uma conquista, é uma conquista da luta. A manutenção da autonomia nesses 30 anos, ela foi um processo de luta, de cada período lutar para aumentar os recursos, a cada período lutar para que não houvesse retrocesso na autonomia. Uma instituição que produz ensino, pesquisa, extensão e tem que estar ligada ao povo. Quando ela se liga ao povo, ela fica mais forte. A manutenção da autonomia, a cada período lutar para aumentar os recursos, a cada período lutar para aumentar os recursos.